A CIDADE NO BRASIL Tá bom, não, eu li esse e-mail, eu via a palavra, tudo direitinho, se preocupe. Espere aqui as duas. Ela, tá bom. Beleza. Tá, eu tenho que atender a porta agora, tá bom? Depois eu te lido. Beijo. Oi, Liz. Caramba, a gente marcou alguma coisa hoje? Não, não exatamente, mas como a gente sempre tenta sair pra tomar um vinho, resolvi trazer o vinho até a sua casa. Vamos beber? Aproveitar nosso dia de folga. Ah, nossa, eu ia adorar, Sabine, mas você não tem noção de como é que tá meu dia hoje. Eu tenho uma entrevista daqui a pouco, o Henrique também tá em casa e... Tudo bem. Eu entendo. Bom, fica com ele, pra você. Não, que isso, o vinho é seu, você que trouxe. Que isso, você trouxe, a gente tomou. Não, tudo bem, eu tenho outro lá em casa. Fica com esse pra você tomar com seu marido. Grava. Bom, a gente pode começar? Podemos, vamos lá. Ótimo. Eu queria começar falando do seu mais recente trabalho. É um curta-metragem inspirado num livro, certo? Exatamente, exatamente. Inclusive tem o mesmo título do livro, que é Red, né? E tá sendo dirigida pelo meu grande amigo Eric Soares. Isso. E você interpreta a escala. Bom dia. Vou nem contar. Eu ia falar Souza. Ai, que merda. Pronto e... Grava. Bom, a gente pode começar? Claro, vamos lá. Vamos lá. Eu queria começar falando do seu mais recente trabalho. É um curta-metragem inspirado num livro. Exatamente, isso. Inclusive tem o mesmo título do livro, que é Red, né? Tá sendo dirigida pelo meu grande amigo Eric Soares. E você interpreta a Scarlett, que é uma prostituta. É, na verdade, a Scarlett é um stripper que é contratada pra confirmar uma traição, né? Só que ela acaba se envolvendo emocionalmente com a Simone, que foi a mulher que contratou ela pra esse serviço. A Simone quer descobrir se o marido é infiel e tal. Entendi. E essa história termina bem pra Scarlett? Ah, daí só assistindo pra saber. Esse é o seu primeiro papel gay na carreira. Como tá sendo interpretar uma mulher que se apaixona por outra mulher? Olha, eu sinceramente não vejo diferença entre uma relação homossexual e uma relação heterossexual. Você é casada, né? Isso. E o seu marido, como ele reage a esse papel? Ele me apoia, né? É um papel como qualquer outro. Ele sempre me apoiou. Pra você, como atriz, como é abordar esse assunto do amor entre duas mulheres? Olha, eu acho que o meu grande desafio nesse projeto não é o fato da Scarlett estar apaixonada por uma mulher. Mas é o fato dela estar apaixonada, né? Eu acho que quando a gente está apaixonada, a gente tem que ter muita coragem de se expor, né? E eu acho que o meu grande desafio como atriz é mostrar essa vulnerabilidade da personagem e ter coragem mesmo de expor isso. Mesmo a Scarlett sendo uma mulher forte, como ela é. A minha experiência de trabalhar com a Lisboa não é convencida. Desculpa, você pode só repetir a pergunta? Eu não sei como o seu cérebro funciona tão bem E se eu fizer, eu vou explodir Mesmo se eu pudesse, eu não acredito que eu gostaria de decifir A sua série de codos Uma vida de problemas Mas como eu não poderia te amar? E aí? Que bom que você veio Vim, trouxe um vim Dessa vez eu pretendo abrir A gente vai abrir Entrevista Tá legal? Foi 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 até rápido, sabia? Deu até tempo de fazer supermercado, na farmácia, sabe? Essas coisas de casa Lis, desculpa não ter te recebido mais cedo hoje Eu tenho uma coisa pra você É? É Peraí Esse quadro, o Henrique fez recentemente É que assim, a primeira vez que eu vi esse quadro, eu lembrei da Scarlet e da Simone Eu não sei o que foi, mas eu acho que tem a ver com o vermelho, sabe? Com o movimento, assim Porque ele me colocou, né? Intensa Vibrante Eu achei que você pudesse gostar Eu já ganhei muito presente Mas um quadro É a primeira vez, viu? Eu gosto do vermelho Gostei dele Vou levar Ah, que bom que você gostou Eu achei Sei lá, se você pudesse não aceitar Não fizerem a presença Que bom? É... 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 Vamos ver o vídeo Pronto Vamos fazer um brinde? Que o nosso filme seja um sucesso Que o nosso filme seja um sucesso É... 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 É... Que o nosso filme seja um sucesso Amém. Amém.